Mais uma carta Depois de alares As gasecares Não me importa Porque eu estou calma E sinto a alma Quase morta Roubo-te apenas Te deixo ser essa mulher Por quem eu sofri de penas E faz-te o que quer Vê com que anseio Ou por ti ainda espero Pois quanto mais eu te odeio Mais ainda eu te quero Volta meu querido A este amor que tocaste Por outro amor que encontraste E que acabo de perder Volta meu querido Para eu te ver um instante Que um só minuto é bastante Para eu deixar de sofrer Tanto suplico O favor de um beijo teu Que a tudo eu me sacrifico Para tu voltar-te a ser meu O que desejo Porque eu já vejo Que antes queres Viver com ela Para seres daquela Que prefere Mas quando um dia Se acabar essa ilusão Dessa morte que sorria Sobre uma falsa aflição Enfernecida Abrirei-te novos braços Para te prender toda a vida Na cadeia dos meus braços Oh meu querido Vou terminar esta carta Pedindo adeus Que ela parta Embora daqui Adeus meu querido Receba um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda gosta de ti Adeus meu querido Receba um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda gosta de ti Fazerr pelo amor Dessa Obrigado Dessa Que é Quero Que injection identidade Ainda fingerprint Enf Kernel Cornel Arra Blolo An Fazer Enf Parab всей Além Ver